O Carajás foi um 4-4-2, com movimentação do meia-esquerda Adalto, aparecendo em 4-3-3 quando o atacava. O Remo foi no 4-2-3-1 com muita movimentação da linha de 3. Dermel e Luquinha inverteram algumas vezes. O Remo muitas vezes realizou uma saída de 3 como essa, em que o time acaba tendo até superioridade numérica após a descida de Chaves na linha dos zagueiros. Só que com a bola o Remo tentou muitos lançamentos longos, tentando acionar principalmente seus jogadores de frente, Jackson e Hermel. O Jackson teve então que ficar entre os zagueiros do Carajás, e ele acabou não recebendo tantas bolas assim, porque os zagueiros do adversário estavam bem posicionados, principalmente nas bolas aéreas. Aqui nesse lance a gente pode até ver o Ronael distante do Hermel, e o Carajás defendendo em 4-4-2, o que dificultou ainda mais o Remo a penetrar na área do adversário. Aqui mais um exemplo do Remo saindo com 3 jogadores, só que dessa vez é o Laíl, que é quem desce entre os zagueiros. E mais uma vez, o lançamento longo é tentado ali pelo jogador azulino, e nesse lance é até curioso que dois azulinos disputam a mesma bola, podemos dizer assim, e buscam o desvio para o Jackson, que recebe lá na frente, mas também não tem muito apoio e acaba perdendo novamente. O Remo tentou também trabalhar um pouco mais com a bola no chão, em alguns momentos até conseguia, apesar do campo estar muito pesado, só que aí o time acabava quase sempre indo para a linha de fundo ali, porque estava muito difícil jogar por dentro contra o Carajás. Aqui mais uma vez, um lance que o Remo tenta buscar o lado, com chaves acionando o jogador que faz a ultrapassagem lá na esquerda. Algo até que faltou contra o Tapajós, nesse jogo o Remo até apresentou um pouco mais de qualidade nessas ultrapassagens, só que foi poucas vezes também. E muitas das vezes o Remo chegava lá no lado e tinha que cruzar, só que novamente os zagueiros do Carajás apareceram muito bem, desviando quase todos os cruzamentos, ganhando a maioria das disputas aéreas, e o Jackson sofrendo ali entre os defensores adversários, porque realmente os zagueiros do Carajás estavam muito bem nesse jogo aéreo. Então essa estratégia de usar lançamentos longos e cruzamentos não foi muito eficaz contra o Carajás, porque realmente os zagueiros ali estavam bem, e o Jackson pouco recebeu aquela bola entre os zagueiros vindo do clube do Remo. Porque o gol do Remo surgiu uma jogada do Carajás, em que o jogador adversário acabou acionando o Jackson ali entre os seus zagueiros. Aqui o Leão faz novamente uma saída de 3, e gera superioridade numérica contra a primeira linha de combate do Carajás, só que quando chega lá na frente perde a bola de novo. Aí a bola fica com o Dodó, que não tem opções pra frente, porque o Robinho está pressionando ele ali, então ele toca pra trás sem ver. E nessa que ele não vê, o Jackson tá ali, recebe, sai de frente com o goleiro e faz o gol. Aqui é o lance que eu acredito que o Remo conseguiu produzir melhor. Mais uma vez, o Leão inicia ali a jogada com o volante, o Chaves tá na linha dos zagueiros ali, o Jackson tá até voltando, então o Chaves recebe, toca, e o Leão vai avançando aos poucos, vai progredindo, o Chaves recebe de novo e acelera a jogada a partir do meio campo, que mostra que essa proatividade é importante pro Remo, o jogador tocar e passar e receber lá na frente. Aí o Remo continua a jogada, consegue abrir espaço, consegue tocar ali. O Chaves recebe pela terceira vez, mas acaba errando, e na quarta vez que ele fica com a bola, ele procura o Robinho, que tá ali no meio de campo. Robinho que é um jogador que recebe, gira o jogo e já enxerga o Hermel ali. O Hermel que quer sempre ficar no 1 contra 1 contra o adversário, acaba ficando aqui e usa a sua individualidade. Corta o zagueiro, chuta, mas a bola vai pra fora. E aí bora ver um pouco da marcação do Carajás. Fechando em 4-4-2 ali, o Carajás apostou muito na dobra de marcação e na vitória física. Então os jogadores saíam de suas posições pra dar o combate ali nos adversários azulinos. Só que isso muitas vezes pode ser perigoso porque se o Remo vencer essa disputa, há espaço pra avançar ali justamente nessa saída do jogador. Mas aí o Carajás consegue travar o ataque do Remo que vira o jogo. Fredson toca ali no meio de campo, o Robinho aparecendo um pouco mais atrás, tenta tocar e o Carajás corta o passe. E aí vem o contra-ataque do pica-pau. Usando a velocidade, usando lançamentos ali, tentando ativar o pulga em velocidade, mas falta um pouco de transição ofensiva pro time de outeiro. Então ele acaba que demora, a marcação do Remo consegue se fechar ali e o Carajás não consegue o lance. E aqui a gente vê um pouco mais da estratégia do Carajás, que era usar lançamentos longos também e tentando o pivô do centro alvante. Nesse caso, inclusive, 4 jogadores estão entre as linhas do Remo. O lance não progride tão bem assim, mas o Carajás conseguiu chegar ao ataque. Mais uma vez o Carajás tentando ali o lançamento longo para o pivô do jogador ali do Caio, o centro alvante, o Caio Rex, e dois jogadores próximos dele. Aí ele acaba que não vence o duelo, a bola fica com o Remo, mas aí o Remo manda de volta pra frente. Aí o Carajás tentando de novo esse lançamento longo, que foi realmente a ideia do time. Era esse lançamento longo pro pivô, aquela famosa casquinha, né? Pra ver se uma bola sobra, quase sobrou algumas vezes ali e o Remo conseguiu segurar. O Carajás também tentou trabalhar um pouco mais a bola, trocar um pouco mais de passes, girando o jogo, buscando também os lados do campo. Aqui, o jogador busca o lado esquerdo de ataque do Carajás. Então a bola chega por lá, o lateral progride, tenta o cruzamento, a defesa do Remo afasta, mas aí a bola sobra de novo no Dodó, que busca o outro lado. Olha o espaço que tem ali pro Carajás progredir. O Dodó busca o outro lado, o Carajás vai por lá de novo, recebe ali na intermediária, tenta o cruzamento, e a cabeçada ocorre, mas sem força, sem perigo pro Remo. E o Carajás tentando mais uma vez, atacar pelos lados. Só que dessa vez ele busca uma infiltração por dentro. E o jogador ali de dentro arranca pra receber esse passe. O passe vem, não é tão forte, até porque o gramado tava muito pesado, e volta aquele problema de ataque do Carajás. Mas aí o jogador tenta individualidade e perde a posse. Aqui mais um lance, o do Carajás jogando em função da bola. Todos os jogadores que estão nesse ataque aí, estão próximos do jogador que tem a bola. Então eles estão jogando nessa função, na função de quem tem a posse ali. E busca ali a troca de passes, ou novamente volta ali o jogador a receber, na frente. O jogador dispara pra receber o passe na frente. A bola chega na área, nessas arrancadas, nesses passes ali, mas acaba que perde de novo a bola o Carajás ao chegar ali na linha de fundo. E aqui o Carajás tenta novamente esse lance de infiltração por dentro. O jogador dispara e vem o lançamento de novo do meio de campo. Repare como o meio de campo do Carajás tinha certa liberdade pra dar esses lançamentos. O Remo precisava melhorar isso pros próximos jogos. Mas aí o Carajás sofrendo novamente ao receber a bola ali na frente. Conseguia chegar ali na frente, mas não sabia muito o que fazer. Aqui mais um exemplo do jogador disparando da ponta pro meio, fazendo aquela diagonal pra receber outro lançamento. Dessa vez o lançamento vai, a defesa do Remo acaba se complicando, e o jogador recebe ali na frente, mas sofre a falta. O bônus desse vídeo vai pros escanteios do clube do Remo. Reparem aí nessa sequência de escanteios, alguns até se parecem, como o Remo não consegue passar do primeiro pau. A defesa do Carajás tava muito boa. O Remo ganhou um ou outro escanteio, mas sem grande perigo assim, enquanto que a defesa do Carajás, o sistema defensivo do Carajás, tanto na bola rolando, quanto na bola parada, se sobressaiu fisicamente, ganhou quase todos os duelos aéreos, e esses escanteios que o Remo ganhou tentando aqueles cruzamentos, tentando aquelas jogadas laterais, acabaram que não serviram pra grande coisa. Apesar de que a segunda bola ficava quase sempre com o Remo ali, mas essa primeira bola, que era diretamente do escanteio, o Remo não soube aproveitar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, tua curtida, teu gostei, teu joinha. Também te inscreve no canal se tu for de novo aqui. É totalmente gratuito. E clica também no sininho, que quando sair vídeo novo aqui, tu recebes notificação. Compartilha aí com a galera, pro pessoal conhecer mais sobre o futebol paraense. Valeu! Tchau! Tchau!